Oi gente, olha eu aqui mais uma vez, chegando para compartilhar com você mais uma mensagem do dia. Agradecendo primeiramente a Deus por nos dar vida e permitir que cheguemos a este momento mais uma vez. Obrigado amigo, onde quer que você esteja, pela atenção e pelo carinho por este momento especial de todos os dias. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a você pela sua atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, existe um lugar. Ah, existe um lugar. Sim, sei que existe. E está entre o ser e o querer, onde brotam os sonhos e vivê-los. É tudo uma questão de acreditar em nós. Nunca deveríamos ser guiados, nem nos deixarmos envolver por ideais de outras pessoas, por ideias. Reconstrua seus ideais, reforce a fé em si mesmo, faça renascer o seu próprio amor. Você é a sua criação mais valiosa. Deixe a canção do amor ser ouvida, exponha o universo que está dentro de você. Às vezes é preciso começar um capítulo novo em nossa história. Começar uma nova página, refazer nossa canção e dar ao coração um novo ritmo, um novo toque. Fazer a vida entrar em um novo ritmo e nos fazer cantar, dançar e ser feliz. Com o tempo tudo pode acabar. Tudo pode se transformar. Mas quando se tem o amor, o tempo será apenas um detalhe diante da eternidade e nos mostrar que também tem o tempo de reconstruir, de recomeçar. Que seja sereno e de alegria os nossos dias. Espero que nossas palavras possam ecoar nos corações. São palavras que expressam o amor fraternal e incondicional na espera de fazer um mundo melhor para todos nós. Que compartilham todos os mesmos anseios, na vida, no amor, na alegria e na confraternização do bem. Podemos mudar as palavras. Se esquivar do abraço, negar o beijo, mas o olhar não se esconde. Não se esquiva, não nega. Não deixe de abraçar e sorrir e sorrir. E assim a vida segue, como um rio que busca o mar. Eu busco a luz, a eternidade. Levo comigo a alegria por onde passo, procurando deixar o amor, a ternura, o sentimento fraterno, sabendo que um dia todos nós chegaremos no fim desta viagem e nos reencontraremos no mar de luz, no oceano da eternidade de nossa criação. E assim, por mais que eu tente barrar o olhar, ele sempre vai chegar primeiro. Quando você pensar em olhar, o olhar já foi. A vista é muito rápida e tudo que você consegue enxergar, você auto absorve ou esquiva, joga fora. É ou não é? Faça um teste. Pense em algo que você quer olhar e se você parar para prestar atenção, seus olhos já foi. Às vezes até te traiu porque você não queria olhar tão de repente, mas acontece. É isso. Existe um lugar. Você sabe onde? Não. Mas está em busca dele, não tá? Eu não sei se é entre o ser ou o querer, mas existe este lugar que com certeza todos nós buscamos. E uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Deus é o centro deste lugar. E se você se achegar a ele, encontrará o que você procura. O texto é de Hilário Joseph. Paz, luz e amor. Compartilhe com seus amigos a nossa mensagem de hoje. Seja através do Face, do YouTube, do Instagram, através do WhatsApp. Onde quer que esta mensagem tenha chegado para você. Passe adiante. E ajude as pessoas também a ser abençoada por ela. O meu muito obrigado a você pela atenção. Um excelente dia para você. Deus nos ilumine. Estamos na Costa TV também. Estava esquecendo. Costa TV é uma nova rede social. E é parecida com o YouTube. Mas um pouco melhor, eu acredito. Tenho percebido isso. E temos conquistado, dia após dia, mais pessoas que têm chegado até os nossos conteúdos, que são as nossas mensagens. Seja você também um representante do amor, da paz e da alegria. Assim como nós tentamos transmitir para você, através das nossas mensagens, palavras de carinho e amor. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!